Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com o Código Télezepeda, professor de Relações Internacionais na PUC do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Bruno. Cláudio, está havendo interesse, acho que cada vez maior, de acadêmicos pelo estudo da escola austríaca em outros âmbitos que não da economia, como política, filosofia política, relações internacionais, e nesse caso das relações internacionais é a sua área. E eu sei que você tem desenvolvido ao longo dos anos estudos combinando relações internacionais com a escola austríaca, e eu gostaria de te perguntar o seguinte, que tipo de contribuição a escola austríaca pode dar ao estudo das relações internacionais? Uma belíssima pergunta, Bruno, porque, veja, a perspectiva que a escola austríaca apresenta não se resume ao estudo econômico, apesar de seus grandes expoentes terem sido economistas. Nós podemos retroceder até os fundadores do início da modernidade, que foram muito influentes no desenvolvimento do crescimento austríaco, e é praticamente impossível associá-los unicamente a temas econômicos. Então, o que eu vejo é que a escola austríaca, de certa maneira, sintetiza, sintetiza o desenvolvimento do pensamento liberal ao longo da modernidade. E aqui, lembrando do saudoso professor Ubiratã Borges de Macedo, modernidade e liberalismo são indissociáveis, seja através das questões que o liberalismo suscita a partir de suas propostas, os vários liberalismos ao longo da modernidade, seja através das críticas de correntes que se desenvolvem em oposição ao pensamento liberal, essa modernidade sempre está ocorrendo em paralelo com esse tipo de questões, esse tipo de pensamento. E a escola austríaca, por ter na sua fundamentação filosófica, de forma bem abrangente, com o pensamento liberal, ela nos coloca em contato direto com os problemas da modernidade e conseguir a ligação disso com as relações internacionais. O campo teórico, a área teórica de relações internacionais, tem como seu grande objeto o sistema internacional moderno. Claro que há autores que fazem toda uma análise a partir quase da pré-história, da geral, claro, que pegam desde civilizações antigas e começam a analisar as relações entre os corpos, mas essas construções de grandes narrativas, grandes narrativas históricas, acabam sempre servindo para alitimar o estudo do sistema internacional moderno. Então, eu creio que é por aí, por aí que nós temos esse primeiro ponto de conexão. Qual é o elemento teórico da escola austríaca que você acha que falta nos atuais estudos das RIs, das relações internacionais, e por isso essa interseção ou essa aplicação da escola austríaca nos estudos das relações internacionais se torna tão valioso? Bom, para começar, a própria proposta de Luíses, de uma teoria geral da ação humana, uma praxeologia, já mostra que há uma indissociabilidade de política, direito e economia. Minimamente. E também essa perspectiva evolutiva. Citando, por exemplo, Carl Menger, o grande pai fundador, The Origin of Money, ele faz uma abordagem evolutiva, e isso é muito valioso para estudar problemas como, por exemplo, a origem e a evolução de instituições fundamentais. O que são instituições fundamentais? Bom, instituições fundamentais, por exemplo, família, Estado, propriedade, assim por diante. Elas fornecem um arcabouço normativo para os diversos tipos de relações entre os seres humanos. Elas são importantes por isso, porque a partir delas constroem-se os elementos que fornecem uma ordem para a sociedade internacional. O próprio Hayek chamou a atenção para o fato de que não se pode estender, levianamente, a ideia de Estado de Direito, o Rule of Law, para o âmbito internacional. Há uma especificidade. Essa especificidade é dada pela anarquia. Então, as instituições, quando elas surgem e começam a estabelecer esses princípios, regras, modos de comportamento, valores compartilhados e assim por diante, são elas que nos dão os elementos para entender como se processam os fenômenos em ambiente anárquico. Por isso é importante estudá-los. Agora, Karl Menger, no seu trabalho, lida com a origem do dinheiro. Ele usa uma abordagem antinutiva. Eu, na minha pesquisa, trabalho com a propriedade, com uma instituição fundamental da modernidade. Não que não tenha existido, é claro, propriedade antes da modernidade. Propriedade é algo que existe desde que há seres humanos caminhando sobre a Terra. Mas, a propriedade moderna tem suas especificidades. E a propriedade é uma instituição fundamental porque ela estabelece e regula uma série de relações de direitos e deveres entre os indivíduos. E ela não somente é uma instituição que fundamenta a economia na modernidade, ou seja, relações de mercado, mas também ela é uma instituição fundamental da política moderna. Porque existe uma relação intrínseca com a soberania, que é um dos principais temas de investigação nas RI. Então, eu creio que é por aí que é possível encontrar um ponto de conexão que abre a possibilidade de desenvolver uma teoria liberal para relações internacionais. Liberal em que sentido? Não no sentido político de militância, não no sentido de proposta de mudança, no sentido de um conjunto de princípios ou preceitos a serem seguidos. Não no sentido normativo, mas liberal no sentido de que não existe uma teoria de relações internacionais. Na atualidade, que acompanha as dinâmicas da modernidade, como eu já disse agora há pouco, são indissociáveis do desenvolvimento do pensamento liberal. Por aí. Agora, a questão da ordem espontânea que você citou, baseando aí nos estudos do Hayek, Você acha que essa ordem espontânea é mais visível nas relações internacionais do que dentro das sociedades? Eu pergunto isso porque, às vezes, principalmente quem não estuda, obviamente, o pensamento liberal, a escola austríaca, não consegue ver muito bem dentro da sociedade que tem Estado, tem governo, enfim, tem toda uma série de instituições políticas, não consegue identificar muito bem essa ordem espontânea, mas nas relações internacionais, me parece que isso é mais evidente ou não. Não sei se é mais evidente, porém, essa especificidade de ser um ambiente anárquico torna mais difícil qualquer perspectiva que Tetz Hayek chamaria de construtivista, até porque as tentativas de criar grandes instituições para regular as relações internacionais, criá-las de forma planejada, deliberada, quase sempre resultam em fracasso. E os poucos sucessos são sempre em temas muito específicos, em temas muito técnicos. Temos, por exemplo, aquela proposta funcionalista nos anos 50, de cooperação técnica em áreas muito específicas. Mas ok, isso até pode dar algum resultado, porém, quando se trata de estabelecer normas, regulam comportamentos, macro comportamento internacional, olha, geralmente a história nos mostra que não dá certo. Então, os fenômenos que são estudados nas RI têm essa aparência de serem exemplos da ordem espontânea. Agora, eu vejo que a ordem espontânea está em tudo, só não sei se a palavra espontânea seria mais adequada. Eu prefiro enxergar como complexidade. Interações entre agentes individuais, micro-interações, a partir delas vão surgindo propriedades de ordem, surgindo de forma não intencional. Isso é algo que é visível, tanto em um ambiente anárquico, quanto em um ambiente hierárquico, assim, em um ambiente doméstico. Por quê? Pela própria subjetividade, que é indomável. Agora, isso não se aplica somente a seres humanos, isso aplica-se também, por exemplo, a outras entidades biológicas, aplica-se na física dos sistemas complexos, estudos de mecânica estatística, que vão nessa direção. Então, eu vejo que há por aí, talvez, eu não vou dizer uma lei geral, não vou dizer uma grande causa, nada disso, mas há algum princípio de funcionamento, intratável por um método positivo, sem dúvida, porém, um princípio que, a partir da evolução, nos dá, ao menos, um vislumbre de uma porta para um estudo mais produtivo das relações políticas, econômicas, jurídicas, tanto no âmbito internacional, quanto no âmbito doméstico. Você citou aí, algumas vezes, a questão da anarquia nas relações internacionais, ou na sociedade internacional. Você acha que é, teoricamente, possível combinar o instrumental teórico austríaco com o da escola inglesa de relações internacionais? Ou seja, eu me referi especialmente aos trabalhos do Hedley Bull, no que se refere à concepção de anarquia nas relações internacionais. Como é que uma potencializa a outra, se isso for possível? É, veja, há um livro mais recente de Edwin Van Haar, um autor holandês, que estabelece um paralelo entre alguns autores austríacos, mais especificamente Mises e Hayek, e a teoria de relações internacionais. O livro dele é sobre liberalismo em geral em relações internacionais. E ele associa Mises e Hayek à escola inglesa. E eu já não sei se é uma abordagem razoável fazer essa associação. Por quê? Porque a escola inglesa, talvez seja, nesse grande espectro teórico das relações internacionais, talvez seja a que mais se aproxima do liberalismo, em alguns aspectos. Porém, ela não trabalha precisamente com as propostas, com as premissas de trabalho da escola austríaca. Então, eu considero que é forçar um pouco a barra, afirmar, por exemplo, que Mises teria sido um solidarista, no sentido da escola inglesa, e Hayek, em contraste, teria sido um pluralista. O que são esses termos? Os solidaristas são aqueles autores que defendem que existem valores, princípios, que estão acima da soberania, em nome dos quais é importante agir, inclusive, através de intervenções quando necessário. Já os pluralistas são os que resistem a violar a soberania dos Estados, ou considerá-la fundamental para a manutenção da ordem internacional. Hayek é considerado por esse autor, como o Banhar, como mais próximo de pluralistas nas relações internacionais, pluralistas com a linda. Contudo, Hayek considerava que a ordem, a manutenção da ordem internacional, uma ordem fundamentada, uma sociedade de nações autônomas e independentes, ela deve ser preservada para garantir a liberdade individual, e a própria guerra pode ser um instrumento para tal, se for necessário. Ou seja, eu interpreto isso como ele admite a possibilidade de intervenções para a manutenção da ordem internacional. Ele não se encaixa propriamente no pensamento pluralista, assim como Mises também não se encaixa propriamente no pensamento solidarista, que geralmente é o que hoje em dia está validando esforços de intervenção humanitária, construção de estados, práticas de planejamento, formulação e implementação de estruturas políticas e econômicas em estados considerados validos. Eu vejo que isso, ou melhor, os rumos que a escola inglesa tem tomado nas últimas décadas vão na direção oposta da escola austríaca. Então, o que eu vejo é que falta uma teoria de relações internacionais que tenha uma fundamentação no pensamento liberalista. Eu não vejo no espectro teórico nenhuma que chegue perto, apesar de todas elas dialogarem direto ou indiretamente com o liberalismo de uma forma ou outra. E isso, às vezes, é explorado, como esse próprio autor, Van Harre, faz, mas ainda assim não vejo uma sistematização teórica da relação entre liberalismo e teoria para entender os fenômenos internacionais. Não sei se eu expliquei. É só para que o ouvinte não fique perdido aí a respeito do livro que você acabou de citar. Sim. O livro chama-se Classical Liberalism, International Relation Theory, do Edwin Van der Harre. Eu gosto muito desse livro. Acho que o grande problema é tentar encaixar determinados autores como Mises e Hayek, como você mesmo citou, em algumas teorias, sendo eles representantes de outras concepções teóricas. Acho que o esforço é meritório para você tentar, daí, enfim, arriscar algum salto teórico. Na verdade, o que acontece é que nas relações internacionais existe ainda um certo vício, mas é normal numa área dos estudos que ainda é muito nova, de tentar encaixar autores dentro de correntes teóricas. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos, por exemplo. Se eu cito um autor diferente, já querem saber se ele é um liberal no sentido de RI, se ele é um realista, se é um construtivista, um posturalista, um posturalista, um feminista, e assim por diante. Eles querem saber onde encaixá-lo. Sempre isso. E é o que eu vejo que esse autor, e muita gente, faz com o pensamento austríaco. Ou seja, tentam encaixá-lo dentro de uma das correntes já estabelecidas de relações internacionais. Na verdade, o pensamento da escola austríaca, que se fala mais abrangente, ele permite uma abordagem nova. Ele é, em si, uma teoria. É, em si, uma teoria que permite lidar com o fenômeno internacional de acordo com os seus próprios pressupostos. Eu creio que o ponto de partida mais óbvio é esse, a questão da praxeologia de Mises. Mas isso é aplicado de forma mais ampla. Problemas de ordem jurídica, problemas de ordem política e assim por diante. Hayek fez um trabalho brilhante, por exemplo, nos volumes de Law, Legislation, Liberty, onde já ampliou esse escopo. Tem um tratamento mais abrangente e mais adequado a temas que são importantes no estudo de Miserie. Mas nós podemos começar, por exemplo, voltando. Eu sempre gosto de voltar ao século XVI. Sei que existe todo um debate. Na verdade, cada autor, pela sua conveniência, estabelece seus marcos temporais. Mas eu sei que não é fácil chegar e dizer, olha, a modernidade começa em tal época. Mas, para mim, para meus fins teóricos, eu situo o início da modernidade no século XVI. No início do século XVI. Porque é no início do século XVI que o mundo europeu se abre ao mundo extra-europeu. Não ao mundo extra-europeu mais próximo, que já era conhecido, com o qual já havia relações de comércio. Mas com o mundo extra-europeu totalmente novo. A descoberta da América. A descoberta da América é um marco. É um marco que sinaliza uma ruptura com todo o pensamento interior. E o que irá se abrir para a modernidade. E nesse momento surgem grandes questões, que são tratadas de forma sistemática e muito cuidadosa, por autores da Escola de Salamanca. A Escola de Salamanca foi o que? Foi um movimento intelectual. Isso surgiu no século XVI. Universidades espanholas e portuguesas, na Península Ibérica. Liderado por Francisco de Vitória. Foi dominicano, otomista. Na verdade, ele reintroduziu o otomismo no ambiente intelectual, teológico, filosófico, no pensamento espanholo. E, ao mesmo tempo que ele tratava temas teológicos, todo esse marco de pensamento otomista, para isso o telectomismo, ele lidava com os problemas do ser. E ele foi, eu diria, o primeiro autor Francisco de Vitória, a lidar com o direito dos povos. E os gentil, já no século XVI. Qual era a motivação para isso? A própria questão indígena. E, nesse momento, começa-se a investigar os temas e os problemas que darão origem ao direito internacional, aos direitos humanos, problemas como a Guerra Justa. Vitória, antes de Soares e antes de Grosso, já tem uma trilha da Guerra Justa. Outros autores da Escola de Salamanca também lidaram com problemas econômicos. Por exemplo, fenômenos inflacionários, questões bancárias, que, sem dúvida, estão na base de todo o pensamento econômico-liberal. E que o próprio Hayek vai identificar como sendo conjunto de autores e trabalhos importantes para a Escola Austríaca. Então, eu vejo que, se nós temos esse panorama bem abrangente, começamos a lidar com esses autores e problemas no século XVI, e vemos como eles se desenvolvem, como temos, no liberalismo em geral, a partir do século XVI, uma fundamentação teológica e filosófica para essa arquitetura normativa da modernidade política internacional. E que esse é um ponto de partida para termos uma teoria. E hoje, Cláudio, nos estudos que você tem desenvolvido, quais são ou qual é a incompatibilidade teórica que você identifica no instrumental teórico da Escola Austríaca em relação ao instrumental teórico das relações internacionais? Eu queria falar um instrumental teórico. Na verdade, as relações internacionais possuem diversos instrumentais, de acordo com suas correntes. É difícil identificar, precisamente, um instrumental teórico. O que eu vejo é o seguinte. Existe uma rejeição, praticamente folclórica, por parte de muitos austríacos, de tudo o que envolve métodos matemáticos. Afinal de contas, e eu concordo plenamente com isso, a subjetividade inerente às escolhas que estão na base das relações humanas impede o tratamento sistemático e determinista. Estou de acordo com isso. Mas isso é uma concepção de ciência do século XVII, que também está presente no campo das relações internacionais. Quando alguém se propõe a fazer um trabalho científico, geralmente as pessoas têm em mente ah, esse autor quer procurar uma equação geral para entender fenômenos políticos. E não, não é isso. Como eu disse, a abordagem evolutiva, que é desenvolvida por autores austríacos desde o início da escola austríaca, a abordagem evolutiva, a meu ver, é um caminho promissor a ser explorado. Mas ele não tem sido suficientemente desenvolvido dentro das relações internacionais, até por um, eu diria, um certo preconceito com ele. Todo tipo de abordagem que envolve um grau de cientificidade. Então eu tenho a chamada atenção para isso. Não vejo uma incompatibilidade. Na verdade, existe uma certa rejeição à utilização de métodos computacionais, de métodos matemáticos em geral, mas a própria escola austríaca, a sua lógica, a sua lógica formal dedutiva, por assim dizer, é compatível com a abordagem matemática. Não é compatível com a abordagem quantitativa. Mas há que diferenciar matemática de estatística, sem dúvida. Na economia existe o imperialismo da econometria, o que leva a uma férias de distorções, o que não quer dizer que a escola austríaca não permita fazer previsões. Inclusive, sempre que autores austríacos fazem previsões, eles acertam ou chegam muito perto. Muito mais até do que autores do mainstream, como é uma comparação de dizer. Então, eu creio que não há incompatibilidade, mas é necessário esclarecer e talvez até atualizar certas questões epistemológicas. Na escola austríaca há alguns avanços na ciência contemporânea, e tanto isso na escola austríaca quanto na teoria de rações internacionais. Em particular, complexidade adaptativa, que é a base para processos evolutivos. De certa forma, eu vejo que a evolução adaptativa, as teorias da complexidade, a evolução adaptativa é utilizada de forma muito analógica, com uma grande analogia com a evolução. mas há certos instrumentos teórico-analíticos que permitem um tratamento mais fortão, mas nem um pouco determinista, nem um pouco positivista. Por exemplo, teoria evolutiva do jogo, não teoria do jogo convencional, sua idade evolutiva. E eu vejo aí pontos de interação que podem contribuir para novas discussões epistemológicas, tanto na escola austríaca, eu diria agora liberalismo austríaco, para ser um pouco mais abrangente, também teoria das relações internacionais. Com relação à questão da incompatibilidade, aí eu saio da questão da incompatibilidade, ou não, da escola austríaca, com a teoria das relações internacionais, para te perguntar, Cláudio, se há alguma incompatibilidade naquilo que você pode apreender da obra do Mises e do Reich, com relação às relações internacionais, se há incompatibilidade entre os dois, como existe em questões econômicas. Eu creio que as incompatibilidades entre aspas são extremamente sobrevalorizadas, eles têm muito mais em comum do que de antagonismo, exatamente dito. De certa forma, eu creio que, no livro do Van Rha, ele, ao separar Lises e Reich em duas grandes correntes da escola inglesa, solidaristas e romanistas, ele, de certa forma, enfatiza uma distinção mais categórica entre eles. Eu não sei se há, propriamente, uma incompatibilidade em Lises, era, acima de tudo, um economista. Um economista que reconhecia a importância, e esse é o ponto que eu quero chamar a atenção, aproveitar esse espaço para chamar a atenção, um economista que reconhecia a importância de uma formação cultural e acadêmica abrangente para ser um bom economista. Ou seja, se a pessoa quer estudar problemas no âmbito da economia, ela tem que conhecer profundamente matemática, filosofia, ciências em geral, e assim por diante. Não ficar somente naquela relação quase pitolada, quase industrial, como se faz no dia em dia. Mas, com toda a sua bagagem cultural, Lises contribuiu fundamentalmente para o campo da economia. Hayek fez grandes contribuições à economia, tanto que chegou até a receber o prêmio da Academia Sueca, por causa disso, em 1974. Sem dúvida, foi um vizinho economista. Trabalhos nesse campo ainda estão rendendo frutos e renderam muitos mais. Porém, Hayek já amplia questões culturais, questões sociais, questões jurídicas. Ou seja, ele está tocando mais diretamente nos temas que são importantes para o campo de comunicação internacionais. Então, mais do que tentar procurar incompatibilidades entre eles, que realmente eu não sei porquê nos últimos anos, dentro da escola austríaca, está ocorrendo-se paroquialismo, ao meu ver, totalmente improdutivo, até porque a escola austríaca já é um campo de estudos muito mais maduro do que a própria área de relações internacionais, que ainda está nesse paroquialismo. Muito mais do que me concentrar nessas diferenças e aparentes incompatibilidades entre eles, o que eu vejo é a importância de, a partir deles, começar a repensar as bases filosóficas, as bases teológicas, sistêmicas no geral, da política internacional moderna, no século XVI em diante. E aí, a palavra política nos filmem abrangente, porque, sem dúvida, isso inclui fenômenos jurídicos, fenômenos econômicos, fenômenos societais e assim por diante. Eu vejo que, a partir, não só de Mises e Hayek, mas a partir da escola austríaca como um todo, é possível produzir uma abordagem mais, ou, bastante comissora, para lidar com diversos nomes internacionais. Agora, Cláudio, para encerrar, você tem desenvolvido estudos tentando aplicar, ou tentando pensar numa nova forma, ou numa abordagem diferente das relações internacionais, usando o instrumental teórico da escola austríaca? Você tem visto outras pessoas no Brasil, no exterior, seguindo pelo mesmo caminho? Quer dizer, no fundo, minha pergunta é se podemos esperar aí, num futuro, não sei se breve ou mais a longo prazo, que se abra um novo campo de estudos que nós poderíamos chamar de Escola Austríaca das Relações Internacionais, ou ainda é muito prematuro para se pensar nisso? Olha, Bruno, eu creio que ainda é bastante prematuro pelo seguinte, como eu acabei de mencionar, a escola austríaca já é um campo maduro, bastante maduro, possui debates internos, sem dúvida, mas tem uma grande espinha dorsal teórica, em torno da qual giram os debates. Já nas relações internacionais, ainda existe uma necessidade de afirmação identitária. Então, é necessário esperar, em primeiro lugar, que o próprio campo das RI amadureça, como um campo acadêmico. Eu não estou querendo dizer que seja uma coisa infantil, não, 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 trabalhos serigíssimos nas RI. Mas o que eu vejo é que ainda existe muita preocupação em discussões do tipo minha teoria é melhor do que a sua, do que discussões do tipo olha, eu consigo explicar um pouco melhor esse problema, como podemos dialogar. Isso faz falta, antes de mais nada. Agora, ao mesmo tempo, eu considero que é possível desenvolver trabalhos conectando escola austríaca e instituições internacionais, e aí todo um campo novo a ser desenvolvido, eu diria, nas duas áreas. Bom, estamos aí para isso. Eu realmente não conheço pessoas que têm desenvolvido muitas coisas nessa área. Existem, sem dúvida. Mas eu não conheço especificamente o que vem sendo feito nessa interação. Agora, citando um grande amigo que eu tenho, matemático, o Gregory Chaitin, as descobertas, as grandes descobertas, não ocorrem no interior dos feudos, mas sim nos bosques entre os feudos. E eu vejo isso. As relações internacionais, como um campo multifacetado, onde diversos autores, de diversas perspectivas teóricas, muitas vezes incompatíveis, estão, neste momento, se divladiando muito mais por afirmar cada um a sua perspectiva do que por fazer avançar o campo, como em todas as relações internacionais. Bom, nesse sentido, então, abre uma grande oportunidade para quem tiver uma perspectiva diferente, como é o seu caso, como é o próprio caso do Lucas Grassi Freire, que eu já entrevistei aqui, também tem essa preocupação acadêmica de reunir a escola austríaca com relações internacionais? É isso que eu vejo. Ou seja, eu não vejo como uma dificuldade, porque, olha, tem pouquíssima gente fazendo, então, não vale a pena investir nisso. É justamente por haver pouquíssima gente fazendo do que eu considero que vale a pena investir nisso. Vale a pena trabalhar nessa direção, vale a pena desenvolver mais pesquisas, abrindo até outras, encontrando até outros pontos de contato entre escola austríaca, o liberalismo austríaco em geral, e as teorias de ação internacionais. Agora, sem dúvida, isso exige um tipo de perfil do acadêmico, do pesquisador. Isso exige um perfil de amor pelo conhecimento, um perfil de não ficar somente em uma área, não ficar somente em um assunto. É claro que ter foco e se aprofundar em um tema, em um problema, são coisas... Isso é algo muito importante para a vida acadêmica, mas não se pode também colocar aquelas vizerinhas de burro, e ficar olhando somente para uma coisa o tempo todo. Um trabalho aqui, um trabalho de pesquisa que conecta grandes áreas do pensamento humano, sem dúvida, exige uma formação multidisciplinar, uma pessoa que tem interesse em conhecer, e não superficialmente, conhecer com profundidade, pensamento político, pensamento econômico, pensamento jurídico, questões de sociologia, questões de filosofia, questões de ideologia. É muito importante ter essa visão ampla para poder encontrar os pontos de contato e, a partir daí, desenvolver uma nova abordagem teórica promissora tanto para a escola austríaca quanto para o campo acadêmico das relações internacionais. Concordo plenamente, concordo plenamente, e, felizmente, agora a gente, quer dizer, nós, estudiosos da escola austríaca, temos aí uma revista acadêmica onde podemos publicar trabalhos nessa área, né, Cláudio? Você, inclusive, no próximo número da revista, vai ter um artigo acadêmico cujo tema a gente vai tratar num futuro podcast, né? Com certeza. É, exatamente isso. essa revista acadêmica é um espaço que nós temos que não é somente para divulgar ideias da escola austríaca, ou seja, não é uma revista panfletária. A ideia é trazer pessoas de diferentes perspectivas e criar um espaço de alógio. Inclusive, pessoas com uma postura crítica da escola austríaca são muito bem-vindas para escrever, para contribuir, porque é a partir desse diálogo, dessa conversa, desse debate, que o conhecimento cresce. Eu creio que o compromisso deve ser, acima de tudo, com o conhecimento. Um compromisso, mais do que uma postura ideológica, ou do que uma convicção política, ou uma convicção econômica, claro que ter convicções e ter firmeza de princípios é algo muito importante, mas eu considero que pelo menos eu tento nortear a minha vida a partir de um grande compromisso com o conhecimento, com o aprendizado, com o estudo, com a busca de mais cultura, de uma formação mais abrangente. E eu vejo que é por aí. Paulo, muito obrigado pela entrevista. Muito agradeço. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Este foi o podcast do Estúdio Lúdico Brasil. Meu nome é Bruno Garchaga. Estúdio Lúdico